Boa noite, meu nome é Gabriel Saboia, sou félulo do primeiro ano de retina clínica cirúrgica da Unicamp e hoje o tema é diagnóstico diferencial de lesão vitiliforme adquirida. Inicialmente, falando um pouco sobre a lesão vitiliforme em si, o termo vitiliforme, ele vem do latim gema de ovo e essas lesões são caracterizadas por serem lesões amareladas, elas ficam na região subretiniana que aparece hiperrefletiva na tomografia de coerência óbvia. Na autofluorescência, elas terminam aparecendo hiperautofluorescentes no seu quadro habitual e aparecem no início da angioflorescenografia com bloqueio na fase coroidal e posteriormente evoluíam com um staining. É importante ressaltar que durante a evolução dessas lesões, elas podem mudar um pouco a característica, principalmente em doenças como a doença de BES, que muda um pouco, tem vários estágios de evolução, à medida que vai ligar fazendo esse líquido e vai formando diferentes níveis. Esse padrão de angioflorescenografia também tem que ter muito cuidado porque ela mimetiza muito a membrana neovascular tipo 1 e tem que ter cuidado, às vezes, para ter outros exames complementares para diferenciar, como o OCTA. Esse material tem uma composição principalmente de lipofucsina, melanolipofucsina, melanossomos e organelos do EPR. Isso tudo são, tanto os restos celulares como organelos, fazem parte do EPR mesmo, indicando que ele está diretamente relacionado com a fisiopatologia. Além disso, apresenta também na composição dessas lesões segmentos externos dos fotorreceptores. Para compreender um pouco a fisiopatologia, é importante entender um pouco a formação natural da lipofucsina. Inicialmente, ocorre a ligação dos segmentos externos dos fotorreceptores com as microvilosidades do EPR. Através dessa ligação, ocorre a mobilização de microtúbulos e microfilamentos, ocorrendo a endocitose, formação do fagossomo e, dessa forma, termina ligando com os lisossomos para a digestão. Qual o problema? Em geral, essas lesões podem ter uma digestão completa. Esses lisossomos, às vezes, são capazes de fazer a digestão completa, mas, por vezes, essa digestão termina sendo completa e evolui com a lipofucsina, que termina sendo dendritos, que é uma digestão completa. Isso pode ocorrer por várias causas. Em pessoas normais, é normal ter isso mesmo. Está ligado à oxidação também, por exemplo, estresse oxidativo, em si, aumenta a proporção desses componentes que não são digeridos completamente. Para a formação da lesão vitaleforma em si, é importante que haja uma falha nesse processo de fagossitose em qualquer uma dessas etapas. Isso pode ocorrer desde por inflamação ou sobrecarga de lipofucsina, até mesmo perda da polaridade do epitelipigmentar da retina e, em especial, a perda da posição dos fotorreceptores com o EPR. Essa perda da posição impede que o EPR consiga, de fato, fagocitar esses segmentos externos dos fotorreceptores. E é uma das principais causas da formação dessas lesões. Por exemplo, a própria doença de BESH, que é o protótipo das doenças de teleformes, ela ocorre por causa disso. É uma falha da posição. Com o evoluir da doença, tardiamente, esse material pode ser reabsorvido e pode evoluir com uma atrofia do EPR e da retina externa nessa localidade. Uma das teorias que remetem a isso seria que os florófagos que estão nessa lesão teriam uma capacidade tóptica, tanto por eles por si só, quanto pela luz irradiada por eles. Quando incide uma luz, ele termina emitindo outro comprimento de onda que poderia gerar lesão retiniana associada a esse quadro. É importante também ressaltar que, tardiamente, pode terminar evoluindo com a formação de membrana nervoscula tipo 1, em especial no momento da reabsorção do material de teleformes. E quando ocorre esse evento, é importante ter à mão os anti-angiogênicos para o tratamento. Quanto à classificação, a classificação clássica das lesões de teleformes geralmente é feita em lesões adquiridas e lesões de origem genética. Hoje, o intuito da aula principal é falar das lesões adquiridas. Apesar disso, eu trouxe também um pequeno resumo das lesões vitaliformes de origem genética. A primeira e o protótipo e a principal dessas é a distrofia macular vitaliforme de BEST, também chamada doença de BEST. É uma doença que possui um protótipo de expressão e penetrância variável. E a principal mutação é o BEST1, que também está implicada como mutação nas outras bestrofinopatias. Esse gene está associado à produção da proteína bestrofina 1. E essa proteína, quando alterada, termina levando a perda da função dos canais de cloreto no epitelipigmentar da retina e, consequentemente, termina levando a perda da função de bomba e da posição do fotorreceptor. Por isso, a formação da lesão vitaliforme. A distrofia de BEST é uma distrofia autossônica dominante. Ela, comumente, ocorre bilateralmente e ocorre, geralmente, é identificada desde a infância até o início da vida adulta. Tem cinco estágios bem definidos, que começam com a pré-viteliforme, porque a gente não vê aquela lesão vitaliforme clássica, mas já pode ter alterações no eletrooculograma. Posteriormente, evolui com a fase vitaliforme, com a lesão vitaliforme clássica, central, única e bilateral. Posteriormente, pode evoluir com o pseudipop, ela começa a formar a transformação de camadas e isso dá essa impressão de pseudipop. Posteriormente, uma fase vitelorruptiva, que começa a dispersar o material vitaliforme e começam a aparecer alterações também no ETR. A partir desse momento, a baixa visual começa a aumentar. Nos estados anteriores, geralmente, é uma baixa leve quando percebida. Às vezes, nem precisa ir pelo paciente. E, posteriormente, o momento de maior grau de perda visual, de maior queixa do paciente, é o momento atrófico, em que ocorre uma atrofia do EPR de retina externa, com reabsorção do material vitaliforme e uma pior importante na visão do paciente. Em geral, o eletrooculograma desses pacientes possui um índice de ardem próximo a 1, só que com o eletroretinograma de campo total normal, de forma geral. Por outro lado, nós temos também a bestrofinopatia autossômica recessiva, que também tem uma mutação no gene best-1, só que ela evolui bilateral, mas com múltiplas lesões vitaliformes em polo posterior e média periferia. Geralmente, a doença de best-1 é uma lesão única central, enquanto que essa você vê que tem múltiplas lesões. Além disso, ela pode evoluir com o colamento de retina seroso associado. É importante também citar que esse gene best-1, por vezes, suas mutações estão associadas a outras alterações oculares, não apenas de polo posterior, como, às vezes, status facial da hipermetropia, também até glaucoma de ângulo fechado. Nos quadros de bestrofinopatia autossômica recessiva, o eletrooculograma é ainda mais alterado do que os pacientes com a doença de best, e, diferente da doença de best, o eletroretinograma de campo total termina tendo, mas sendo apresentada uma disfunção de fotorreceptores de forma progressiva com o evoluído da doença. Por último, a distrofia de teliforme foveumácula do adulto, ela pode ocorrer tanto de forma esporádica como, em algumas formas familiares, com mutações no gene PRPH2, que é a principal, quanto com alterações no gene I, IMPG1, IMPG2 e até o best-1. Diferente das outras distrofias, essa geralmente ocorre lá para a quarta e quinta década de vida, ele é um subtipo da distrofia padrão, é o principal subtipo mais comum, e, geralmente, a lesão de teliforme é pequena, central. Quanto ao eletrooculograma, geralmente ele vai ser normal ou pouco alterado, e sem alteração do eletroretinograma de campo total. Aqui, só algumas imagens de cada uma dessas doenças, pode ver a distrofia maculaviteleforma de best com uma lesão de teliforme em estágio de pseudipópio, vocês veem que na parte de cima, que é onde está o corte, também tem um... um líquido um pouco mais seroso, menos hiperrefletivo. Na bestrofinopatia autossômica recessiva, vocês podem ver múltiplas lesões, e tem a associação da lesão de teliforme e do descolamento de retina seroso, enquanto que na distrofia de teliforme e do formato do adulto, são uma lesão central pequena. Agora, começando já com as lesões de fato adquiridas, que é o nosso foco na aula, com o diagnóstico diferencial. A primeira delas é o subtipo tracional. Acredita-se que a fisiopatologia está associada a uma atração no buquecentral da retina, é um local onde tem um aglomerado de fotorreceptores, esses agrupamentos de fotorreceptores terminam sendo bem suscetíveis ao estresse mecânico, em especial porque as células de Miller estão bem entrelaçadas a eles, e quando tem uma atração tanto anterior ou posterior, como na atração vitromacular, quanto tangencial, como na membrana epiretiniana, termina perdendo um pouco a posição desses fotorreceptores com APR, e, consequentemente, uma falha na função fagocítica. No caso da atração vitromacular, ela corresponde a cerca de 3% dos casos de lesão vitaleiforme adquirida, enquanto que a membrana epiretiniana é cerca de 4%. Entre os pacientes que possuem a membrana epiretiniana, cerca de 5,6% evoluem com lesão vitaleiforme adquirida, e geralmente isso ocorre nos quadros mais avançados, em especial a partir do estágio 3. Aqui tem dois exemplos, o paciente de cima com a membrana epiretiniana, com essa lesão vitaleiforme, e no paciente de baixo, na atração vitromacular, vocês podem notar que tem até cistos intrarretinianos, que nas outras patologias, em geral, vocês não vão ver falando muito desses cistos, mas que na atração podem aparecer também, devido à própria atração. A outra entidade é a macropatia vitaleiforme polimorfa exudativa aguda. Ela foi descrita inicialmente por GAS. Ela termina evoluindo um paciente com uma queixa de baixa cuidado visual aguda, apresentam múltiplas lesões vitaleiformes em pólo posterior. Essas lesões podem ter uma evolução com resolução espontânea, mas podem ocorrer várias recorrências. Em geral, essas lesões podem apresentar menisco, como aqueles do pseudipópio, e tem um padrão, em geral, normal das outras lesões vitaleiformes, com aquela hiperfluorescência, hiperaltofluorescência, com a hipofluorescência precoce na angiofluorescinografia, com o steinicardio. Só que podem apresentar também alterações persistentes no eletrorretinograma, devido à sua fibropatologia. Ela pode estar associada à produção de anticorpos contra várias células e vários componentes da retina. A recuperação, geralmente, visual é gradual nesses pacientes, apesar de poder apresentar atrofias. Nesses pacientes, também podem evoluir com múltiplos descolamentos de retinas serosos no pólo posterior. Essas fotos aqui, nesse caso, estão de um paciente com melanoma metastate, e é uma das causas dessa maculopatia vitaleiforme polimórfica exudativa aguda. De outras causas, ela pode ser idiopática também, pode ser pós-infecciosa, secundária doença de Lyme, sífilis, HIV, epistem-barr, hepatite C, coxac, doenças auto-imunas são, então, associadas. Em especial, deu um destaque aqui à paraneoplástica, porque é uma das entidades importantes desse quadro, que precisa ser cuidadosamente investigada quando apresentarem. Em geral, o melanoma metastático é uma das principais causas nesse caso. Quando ocorre essa entidade de causa paraneoplástica, por vezes vocês vão encontrar na literatura outra entidade chamada maculopatia vitaleiforme paraneoplástica, que é um sinônimo. Dos anticorpos associados, está desde o IRBP até contra a menstrua fina 1, a anidrase carbônica, até células bipolares e o TRPM1. Acredito-se que esses anticorpos terminam gerando uma lesão diretamente ao EPR, prejudicando sua função fagocítica, e, posteriormente, evoluindo com a lesão vitaleiforme. É essencial a investigação sistêmica na suspeita desses quadros. Outra causa de lesão vitaleiforme adquirida são as gamopatias. Desde a macroglobulinemia de Waldstrom, quanto a amiloidose de cadeias leves, mieloam útico, a gamopatia monoclonal, significada indeterminada, e tem duas fisiopatologias principais escritas. Termina não tendo comprovação, mas que suspeita seja isso. Tanto a discussão direta do EPR pelas doenças, quanto o acúmulo dessas imunoglobulinas no espaço subretiniano, aumentando a pressão monocótica, consequentemente gerando fluido subretiniano, e, posteriormente, evoluindo com a perda da posição do fotorreceptor EPR, levando a uma falha da função fagocítica e formando essas lesões vitaleiformes. É importante citar que o tratamento hematológico dessas doenças está associado, por vezes, a reverter essas lesões vitaleiformes. Aqui é um quadro de um paciente com mieloma múltiplo, que apresentava múltiplos descolamentos de retinas serosos, e apresentava também lesões vitaleiformes. Esse quadro era um quadro bilateral. Outra entidade importante é o linfoma vitaleiforme primário. O quadro da lesão vitaleiforme está presente em 10% desses pacientes. Quando presente, por vezes, tem outra entidade também que costuma ter nome, vocês vão ver que durante essa apresentação várias doenças têm diversos sinônimos, e um deles é a macropatia vitaleiforme paraneoplástica turva, que eles chamam. Teria essa associada com o linfoma vitaleiforme primário. É importante, chama a atenção, que você tem que olhar a epidemiologia na hora de suspeitar dessa doença. Geralmente, o linfoma vitaleiforme primário ocorre mais em mulheres idosas, por vezes imunossuprimidas, e tem que procurar outras características, desde sinais inflamatórios, psilipopo em câmara anterior, vitreite, as manchas de leopardo na endoscopia, e até mesmo procurar infiltrações no foco de retinite, que façam pensar nessa doença. De forma geral, essa doença pode preceder, as lesões vitaleiformes podem até preceder o diagnóstico do linfoma e aparecem, de forma geral, com uma lesão hiperrefletiva em banda, é uma lesão extensa na região central subretiniana no OCT. O que chama a atenção é que ela tem uma mínima hiperaltofluorescência, diferente das demais lesões vitaleiformes. E uma das justificativas possíveis é porque, na identificação do material dentro dessas lesões, perceberam que tem a presença de vários linfocos atípicos, que estariam associados com a doença. Essas lesões tendem a ser transitórias e podem deixar uma atrofia tanto da vitale pigmentar quanto da retina, nesse momento. É importante, toda vez que tiver uma suspeita de um quadro como esse, fazer uma investigação sistêmica, pedir neuroimagem, porque os linfomas vitroretininas primários têm muita associação com o linfoma do sistema nervoso central. E até se for necessário, fazer uma biópsia, tanto ou do vitro ou da retina, como dessa paciente que está demonstrando que. Esse caso aqui foi de um paciente que tinha um linfoma não-ródigo de grandes células B, que terminou evoluindo com esse quadro dessa lesão vitreiforme. E com três meses de evolução, essa lesão terminou atrofiando e eles notaram na periferia da retina umas lesões infiltrativas que realizaram biópsia e fecharam o diagnóstico para o linfoma vitroretiniano primário. De outras causas, nós temos as tóxicas também. A desferoxetamina é um quelante de ferro utilizado tanto para intoxicações agudas de ferro, quanto para anemias que necessitam de transfusões frequentes e prolongadas. E das diversas alterações oculares associadas à desferoxetamina, nós temos a catarata, a neuropatia e uma retinopatia semelhante a distrofia padrão. Acredito que essa lesão vitreiforme estaria associada a um dano direto ao EPR devido a essa medicação, com o espessamento da camada de bruto também. Só que a fisiopatologia ainda é bem certa nesses casos. No caso das atrofias, essas lesões podem até regredir, mas as atrofias vão persistir. Essas lesões de teliformes já foram descritas em vários casos que após a suspensão da medicação elas regrediram. Esse caso aqui especificamente foi um paciente com talassemia que usava desferoxamina há mais de 20 anos e evoluiu com essa lesão subretiniana amarelada de teliforme. E outras causas também tóxicas nós temos o polissulfato pentosano de sódio que ele é utilizado no tratamento cistito intestinal sintomático e na síndrome da bexiga dolorosa. Acredito que essa medicação leva a uma disrupção do EPR e termina gerando uma lesão direta no EPR gera uma disrupção do EPR e gera um padrão pontilhado tanto com áreas de hipoalto florescente como hiperalto e também pode levar a um padrão reticulado na fóvea. Esse padrão pode crescer e progredir para o disco. Esse é o padrão clássico dele mas que posteriormente pode evoluir também com lesões de teliformes extensas nesse caso. Nesse caso aqui que aparece no slide é de um paciente que usava essa medicação por cerca de 15 anos por existir no teste oficial e vocês podem ver bem esse padrão pontilhado e junto com esse padrão tinha essa lesão de teliforme. De outras topias também nós temos os inibidores e checkpoints imunológicos entre eles os inibidores de BRAF inibidores Amec entre outros e a presença porque ele leva uma lesão direta na função fagocítica do epitelipigmentado da retina. Esse aqui especificamente é um caso de um paciente que usava hertafinib. Outras topias também nós temos a minociclina que é uma tetraciclina que é muito utilizada em casos de rosácea que é a artrite reumatoide o que chama a atenção é que um dos efeitos colaterais dela não retinianos é uma coloração arrucheada na pele. A crise que ela tem um efeito tanto em doses baixas quanto altas para levar à toxicidade retiniana e só que é uma toxicidade muito rara de ser identificada como quadroclínico habitual. Ela termina a crise que ela termina induzindo uma ativação da PR e posteriormente devido a uma ativação excessiva ocorre uma degeneração. com essa degeneração ocorre uma parada afapositosa dessas células e o acúmulo desse material do telefone. Agora passando para as causas degenerativas nós temos agora um rol de patologias relacionadas ao envelhecimento mesmo tanto desde drusas grandes depois dos genóides subretinianos drusas cuticulares os DEPs também a DMR e não neovascular todas essas já tem associações já comprovadas com lesões vitaliformes acreditam-se que uma das causas seria que pela separação do EPR e da coroide por essas lesões empurrarem mesmo terminaria tendo um sofrimento possivelmente de forma isquêmica e uma falha na fagocitose e da função de bomba desse EPR isso aí termina levando a uma falha dessa função e o acúmulo desse material vitaliforme é importante ressaltar que pacientes com DMR e com lesão vitaliforme tem uma alta chance chega a cerca de 10% de chance de evoluir com membrana muscular tipo 1 também é importante ressaltar que desses pacientes 20% deles evoluem com resolução espontânea dessa lesão apesar das doenças essa imagem especificamente é um paciente com ADMRI com DEP drusenoide e um especiamento do EPR ali abaixo também na seta vermelha de outras doenças degenerativas existe a macropatia pac-viteleforme que é quando nós temos a lesão piteleforme associada a alguma doença do espectro pac-coroide diversas dessas doenças já foram identificadas como uma associação desde coroetinopatia serosa central escavação focal da coroide epitelipatia pigmentada pac-coroide e a pac-coroide peripapilar acredita-se que a causa disso seria a disfunção da bomba e uma disfunção fagocítica do EPR devido ao sofrimento pela compressão dos vasos da coroide aqui especificamente é um caso de um paciente com uma alteração pigmentar uma epitelipatia para coroide que evoluiu com essa lesão viteleforme e por último assim isso mas para citar mesmo nós temos a micéria diversas outras doenças já tiveram associação comprovada desde psilochetomelástico com estrias angióides como esse caso demonstrado aqui embaixo que nós temos essa lesão viteleforme central com essas estrias angióides aparentes como outras doenças como a martoma combinada de retina PR maculopatina entorpeza até mesmo descolomia de retina crônica pode causar mactel outras oveides também poderiam estar associadas uma infinidade de doenças podem ter essa relação e o que é importante a gente levar para casa que é sempre importante diante de uma lesão viteleforme fazer investigação é claro que naqueles pacientes jovens nós vamos suspeitar por exemplo doença de bestia a principal causa dos pacientes jovens no paciente adulto a principal causa ainda depois da doença de bestia teria a distrofia fove macular do adulto viteleforme do adulto que também teria que ser investigada exames genéticos ajudariam mas tem que procurar outros fatores vocês podem ver que está associado possivelmente a doenças graves como o linfoma então tem que ser investigado procurar ativamente coisas que surgiram essas doenças permitindo as medicações do paciente faz uso porque a gente pode tentar tirar os fatores predisponentes fazer um aconselhamento e orientação dos pacientes quanto ao quadro específico a possibilidade de melhora inclusive a possibilidade de piora e o prognóstico é bem variável de acordo com a causa e de acordo com a evolução tem pacientes que vão evoluir muito bem a lesão estável e outros vão evoluir com atrofia isso a gente não consegue prever completamente ainda nesse momento essas aqui foram minhas referências e obrigado